Oh, que delícia! Gostou tudo! Viu? 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 Ah, obrigada! Você deve ser novo. Eu sou a Apple Bloom. Eu sou o vovô Bear. Bem-vindo à Ponyville. Ha! Você quer dizer bem-vindo de volta à Ponyville. O Grand Bear morava aqui antes de abrir a sua famosa loja de geleias de pera em Van Hoover. É sério? Por que voltou? Eu... Eu precisava de uma mudança de ritmo. É uma delícia! Eu nem acredito que eu passei a minha vida toda sem provar isso. Que bom que gostou. Quanto é? Nada. Uau! Muito obrigada, Sr. Grand Bear. Foi um prazer te conhecer. Que bom que você voltou. Bem na hora do café do jantar. Eu achei a cobertura perfeita pras panquecas da feira hoje. Geleia! Deveira! O que tava pensando? Me volte de pressa! Hã? Tchau! 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 O que é o problema? É só geleia de pêra. O que é o problema? É que tem uma rixa antiga entre a família Apple e a família Pear. Sim. Por quê? Por quê!? Bom, na verdade, eu não sei. Você sabe, Big Mac? Não. Então acho melhor perguntar pra Granny. Perguntar o quê? O que combina mais com panqueca de maçã? Calda de caramelo ou amêndoa? Amêndoa. O cheiro tá ótimo, Applejack. Vou me lavar pro jantar. Eu já volto. Escuta, docinho. Sempre que o Big Mac e eu perguntamos pra vovó sobre a rixa ou a família Pear, ela fica tão irritada que não consegue nem falar. É melhor não tocar nesse assunto. Tudo bem, mas o Grand Pear foi muito legal comigo, mesmo eu sendo uma Apple. O que será que aconteceu? Eu não sei. Mas se não dá pra perguntar pra vovó, eu não sei pra quem. Podemos perguntar pra Gold Delicious. Se alguém sabe dessa rixa, é a historiadora da família. Tô dentro. O que acha, Big Mac? Viagem de irmãos amanhã cedinho? Ah, sim. Ora, é assim que se faz uma entrada ou seria uma saída. Bom, enfim, é ótimo ver vocês três. E aqui devo o prazer. Bom, Goldie, esperamos que você possa contar pra gente sobre a rixa entre a família Apple e a Pear. Oh, puxa. A vovó Smith sabe que estão aqui? Não, senhora, mas eu estive com o Grand Pear ontem e ele foi muito legal. Será que a rixa não foi um mal-entendido que a gente não possa resolver? Hum, bom, disso eu não sei, pequenina. Mas se é a história que você quer, eu acho que você tem o direito de saber. Vejamos, tinha uma pilha de livros aqui em algum lugar. Oh, história da família Apple, volume 137. Aqui está, rixa com os bear. Quer dizer, bear? Meus olhos não são mais como eram antes. Há muito, muito tempo, o Rancho Maçã Doce não era a única fazenda em Bonneville. Na verdade, havia outra bem ao lado dela. Venham pegar suas maçãs. Nada melhor do que morder uma maçã fresquinha num belo dia de outono. A não ser, é claro, dar uma mordida numa pera suculenta. Para, peras são só o que acontece quando não se sabe cultivar maçãs. Pera são o doce da natureza. Maçãs são azedas, igual a expressão do seu rosto agora. E por aí foi. A vovó e o vovô pera estavam sempre se provocando. Quem era o melhor fazendeiro, quem cuidava melhor das árvores. Se a vovó olhia pras árvores dela à noite. E então, a pequena árvore esticou seus galhos até a lua. E a lua disse, boa noite. Ora, o vovô pera mandava fazer cobertores especiais pras árvores dele não ficarem com frio. Boa noite, árvores. Já estão cobertas. Aham. Na verdade, todos da família Apple e Pear eram ferrenhos rivais. Os únicos da família Apple e Pear que se davam bem eram Bright Macintosh e a Pear Butter. Eu não devia falar com você. Eu também não devia falar com você. Minha mãe diz que se a gente segurar uma flor dessas debaixo do queixo, ela faz o queixo brilhar. Mas comigo não funciona, viu? E funciona comigo? Claro que funciona, Buttercup. Buttercup. Gosto desse nome. Espera um pouco aí. Bright Mac e Buttercup são os nomes dos nossos pais. Buttercup era só o apelido que seu pai deu para sua mãe. Pear Butter era o verdadeiro nome dela. Tá dizendo que a nossa mãe era uma Pear? Então nós somos meio Pear? Ai, eu não acredito. Por que a gente não sabia? Bom, ninguém chamava sua mãe de Pear Butter. E a Kurt Mac dela era um pote de conserva, mas não era diferente de um pote de maçã, então não havia pistas. Ah, tem mais. Alguma coisa que possa dizer sobre eles? Bom, eu sei que eles se amavam muito. Eles tinham aquele tipo de amor mágico estrelado que ia muito além do arco-íris. Não dava para ficar muito tempo perto deles sem se sentir mais leve que o ar. Mais alguma coisa? Hum, eu precisaria do volume 138 para isso. Com certeza eu consigo pegar em alguns dias. Tá tudo bem, Goldie. Já foi bom saber que eles... Oh, eu acabei de me lembrar de uma coisa. O seu pai e o amigo dele, Bert Oak, se metiam em todo tipo de encrenca quando pôr trinhos. Bert Oak, o vendedor de lenha? Eu não vejo ele há um tempão. Ele e seu pai eram como casco e carne naquele tempo. Deviam falar com ele. Ora, ora, se não são os Apple. O que posso fazer por vocês? Já sei que não vieram atrás de lenha. Vocês têm mais árvores do que ninguém, Ponyville. Tem razão. Não viemos aqui para isso. Vieram perguntar do seu pai? Ah, sim. Eu suspeitava que era isso. Esperava que fosse. É bom falar sobre ele. A gente dava muita risada. Na verdade, teve uma vez que corríamos para ver quem araba mais rápido. E o Bright Mac estava me fazendo comer poeco. Ele também venceria se não fosse tão distraído. Uou! O que você fez? Eu não sei. Não foi ela, senhor. O que você disse? O reservatório foi minha culpa. E deve um novo reservatório, rapaz. E você vem comigo. Nenhuma filha minha faz fechar os olhos, é, por um Apple. O Grand Pair nunca saberia que foi culpa do seu pai. Mas não tinha como ele deixar a sua mãe levar a culpa por uma coisa que ele fez. Então o pai era super honesto. A maçã nunca cai muito longe da árvore, hein, Applejack? O seu pai trabalhava no pomar de maçãs o dia todo. E depois ia até os pés nas folgas para consertar o reservatório. Eu não o vi por semanas. Não que importasse. Dei a ele uma chance de conhecer sua mãe. Também conheceu a nossa mãe? A Buttercup era uma perra maravilhosa. Mas se quiserem saber mais sobre ela, perguntem à senhora Cake. Senhora Cake? Ela e sua mãe eram inseparáveis quando potrinhas. Então vamos lá. Muito obrigada. Tudo bem se a gente desse uma passada por aqui um dia? Para ouvir mais histórias? Olha, eu gostaria muito disso. Ora, pela canela na rabanada. São os três irmãos da família Apple. Oi, senhora Cake. Soubemos que a senhora e a mamãe eram boas amigas. E queríamos que a senhora falasse um pouco sobre ela. Ah, eu adoraria. Eu nunca soube a hora certa de tocar no assunto. Mas estou muito feliz por terem vindo. Para começar, vocês sabiam que foi a sua querida mãe que me convenceu a ser confeiteira? Mas o seu nome não é senhora Cake? Nem sempre. Antes, quando eu era chifão, eu não fazia ideia do que devia fazer. Mas um dia, a sua mãe me trouxe algumas peras carameladas, ovos, farinha, açúcar e paulilha. E simplesmente me mandou ser criativa. Quando eu vi, já estava batendo um bolo virado de pera. E ganhei a minha cutie mark. Era como se ela soubesse o que devia fazer muito antes de mim. Igual a você, docinho. Ou melhor, você igual a ela. Foi o primeiro de muitos bolos para mim. E a Buttercup estava comigo o tempo todo. Ela era minha provadora. Me ajudava a decorar. E a preparar os novos ingredientes. Com os anos, eu aperfeiçoei as minhas receitas. A sua mãe fez tanto por mim. Um dia, eu quis fazer um bolo para ela de surpresa. Ai, então é você. Ai, então é você. Me desculpe, eu só trouxe uma coisinha pra agradecer, mas você parece um pouquinho ocupada Promete que não vai contar nada Mas o que é que você tá fazendo aqui, Bright Mac? Nós não confraternizamos com os Bear Você e o Bright Mac? Ah, eu não acreditaria se eu não tivesse visto com meus próprios olhos As suas famílias se odeiam Não dá pra evitar, isso meio que aconteceu Então, a Pear Butter me contou a história de amor mais linda que eu já ouvi Feliz aniversário de 131.456 horas, meu amor O quê? Já estamos juntos há muito mais tempo Eu sei, mas é o aniversário da primeira vez que eu te chamei de Butter Cup Olha, tudo bem se não trouxe nada pra mim Na verdade, eu trouxe Um violão? Pra mim, mas... Eu não sei tocar violão Fica quietinho Tão longe assim, você e eu Mas algo novo aconteceu E agora eu sei Não vou negar Que somos o mais perfeito par Num caminho que não é fácil seguir Que vale a pena só pra te ver sorrir E não dá mais pra disfarçar Meu coração vai disparar E mesmo se alguém disser que não Foi pra você que fiz essa canção Nossa, é simplesmente... Uau! Você gostou? Seja sincero É o melhor presente que você podia me dar Já não importa a estação Pois com você sempre é verão E se chover E se chover Vai me proteger Num caminho que não é fácil seguir Mas estamos juntos Podemos conseguir E não dá mais pra esconder Que estou apaixonada por você Ei, não é justo Eu ia dizer exatamente a mesma coisa Só tá brava porque eu disse primeiro Eu tô falando pra você Eu ia te pegar Cobrir seus olhos Trazer você aqui E dizer surpresa E aí você ia dizer Ah, Bright Mac Eu adorei E eu ia dizer Eu te amo Mas pena que não deu certo É Que pena Os Bear Vão se mudar Eu sabia que a família Bear Tinha se mudado Mas eu não sabia Que tudo isso tinha acontecido Com a vovó Smith E o vovô Bear Deve ter sido muito difícil Para os nossos pais Aí foi Vamos nos mudar Pra Vanhover Mas é tão longe Lá é o melhor Tem acres de terras intocadas E um galpão Para fazer novas geleias Vamos expandir Os nossos negócios E nos livrar Daqueles Daqueles Apple irritantes A Bear Butter Ficou arrasada Mas Como não via Outra saída Ela fez o que tinha que fazer Então é isso O que quer que eu faça Bright Mac Vamos nos mudar Eu te amo Mas eu tenho que ficar Com a minha família Então o Bright Mac Fez a coisa mais romântica Que eu já vi Qualquer pônei fazer O quê? Conta pra gente Vamos precisar De mais um pônei Para contar essa história Prefeita Mer Conheceu nossos pais? Não tão bem Quanto a senhora Cake Mas eu tive um papel Na história de amor deles Na noite anterior A mudança da família Bear O Bright Mac Me pediu para encontrá-lo No limite do rancho Sweet Apple Eu não quero me separar De você Nunca Não sei o que vamos fazer Mas Eu acredito em nós Acredito tanto Que eu me casaria Com você hoje Eu também Eu acho que é a minha dica Eu tive a honra De celebrar o casamento Secreto dos seus pais E foi perfeito O Bright Mac Sabia que a Butter Cup Não ia querer muito alvoroço Isso me lembra Um pônei que eu conheço Sim E eles tinham Um jeito especial De selar seus votos E eu os declaro O que está acontecendo aqui? Para que todas essas velas? Bear Butter? Cadê você? Devia estar fazendo as malas O que vocês estão fazendo aqui? Mãe? Grand Bear? A Butter Cup E eu nos amamos O que? E estaremos casados Assim que a prefeita disser Oh! E eu os declaro Marido e esposa Não é uma coisa boa? O que você está falando? Casados Vocês não podem se casar Finalmente concordamos Bear Butter Chega dessa bobagem Vamos nos mudar E você tem que ficar Com a sua família Mas a família Apple Também é minha família agora Não pode ser sério Você está escolhendo ser uma Apple Em vez de uma Bear? Está me fazendo escolher? Sei Estou Então é Eu acho que sim Ótimo Eu não acredito que o vovô Bear Simplesmente deixou a mamãe assim Não é à toa que a vovó nunca contou nada sobre isso Essas coisas nunca são fáceis E é difícil saber quando é a hora certa Eu acho que agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra Pra gente falar com os nossos avós Com licença Grand Bear Eu sou a Applejack E esse é o Big Macintosh Mas já sabe quem nós somos, não é? É claro Você se mudou pra Poneville só pra mudar de ritmo? Não Então você veio porque você lamenta e quer conhecer a gente também? Eu, eu sinto muito Eu, eu estava muito zangado E mas, mas, mas eu, eu nunca, nunca Isso é passado, Grand Bear Ah, posso te chamar de vovô Bear? Claro que sim Onde foi que vocês se meteram? Eu não senti nem o cheiro de vocês o dia todo Estávamos por aí Aprendendo sobre os nossos pais Ah, vocês estavam? E também sobre o nosso avô Então, você voltou Pode crer Eu nunca devia ter ido Encontrar você e saber tudo sobre a mãe e o pai É como encontrar um pedaço de mim que eu nem sabia que estava faltando Ouvir as histórias me fizeram sentir mais perto deles Me desculpem Eu devia ter contado tudo antes E eu devia ter ficado aqui Não, eu nem acredito que deixei uma rixa boba me afastar da minha família Não tem nada te afastando agora Não vamos perder mais nada A Apple Jack está certa Bem-vindo de volta, seu velho pé alespinhento Obrigado, sua Apple Gagá Agora que estamos juntos, tem uma coisa que eu queria mostrar A mãe e o pai deixaram uma coisa pra gente se lembrar deles Vamos? Isso é lindo Isso é impossível Se tem uma coisa que nunca vai acabar São as maçãs e as filhas Cartazes novos Não tinha nada disso debaixo d'água Eu não vou prolongar o suspense Estamos trazendo uma das tradições mais antigas de Ponyville pra escola A festa do machinho Festa do quê? É um baile dos pôneis O melhor deles Eu tô pronta Não precisa fazer isso, Ocelos O evento desse ano é na escola E é aberto a todas as criaturas Nós estamos chamando de Baile da Amizade Melhor ainda Iona não sabe na dica de dança de pôneis Iona só conhece dança tradicional de Akiakistão É assim, ó Dança de pôneis é assim? Não exatamente Não é só uma dança É uma noite toda Além disso, é uma festa incrível E teremos todas as antigas tradições da festa O concurso do pônei companheiro O jantar do pote da sorte Vai ser ótimo Então, como diz aqui Traga seu companheiro E vamos nessa! Quer ir? Não tenho nada melhor pra fazer Eu tô bem na parte do jantar Agora, quem quer me ajudar a pendurar mais cartazes? Eu! Claro! E aí, Iona Pônei companheira Mas Iona não sabe como Porque Iona não é pônei Ai, sinto muito, Iona Todos esses vestidos pra costurar pro baile Me deixam completamente tonta Vestido? Iona precisa vestido pra baile? Iona tem que aprender muito sobre melhor pônei companheira My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte O grande coração Gentileza Na hora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Iona interrompe? Oh! Bom, não é bem interromper Eu acho que está mais pra bloquear o fluxo Me impedindo de fazer Então é interromper Então, em que posso te ajudar, Iona? Iona não sabia que Yaki precisava de vestido especial pro baile Iona não pode usar o que sempre usa? Iona poderia Quer dizer, você poderia Mas a festa do machinho Ou seja lá como a Twilight está chamando É uma tradição Tem um certo jeito de fazer tudo no baile Isso! É o que Iona quer aprender Como fazer todas as coisas de pônei Mesmo que Iona tenha que usar vestido Bom, é... É, tá, tá Se é isso que você quer Iona, melhor pônei companheira pro Sandbar Episódio, ela é toda Yaki Nesse caso, em um evento elegante como um baile desses Nós devemos conversar de forma sofisticada Falar com golfe de bruxelas na boca Nos ajuda muito a aprender a articular Encha a boca e repita o que eu digo Quanta gentileza sua me convidar para o chá? Quanta gentileza sua me convidar para o chá? Você gostaria de uma taça de ponche? Você gostaria de uma taça de ponche? O clima está muito agradável hoje O clima está muito agradável hoje Iona gosta de couve de bruxelas Vamos seguir Nós temos que fazer alguma coisa com o seu penteado Mas primeiro vamos encontrar o vestido perfeito Nós temos tafeta roxo, chifão fosco Brocado dourado, um dos meus favoritos Iona gosta de marrom Tons de terra São tão... Terrenos, não são? Tudo bem, vamos encontrar uma coisa pra você se destacar Iona não quer destacar Iona quer encaixar Ah, claro E quando terminarmos será como se tivesse frequentado bailes a vida toda Quem sabe bem o que fazer Tem mais confiança em si É bem mais legal não se esconder Ninguém melhor pra te instruir Que é Rarity Ah, entendi Quando ficar tudo pronto Você vai se encaixar Faça o que eu vou te dizer Nem vai se reconhecer Você vai se encaixar Vou sim Os pôneis vão te acolher Você pode é só querer Esse vestido colorido Nunca ouve igual Ou um cabelo assim sensacional Lichar os chifres e tirar esse seu frizz Menos cabelo e eu ficaria feliz É cresmo azul Petronão Rolou Muito twilight Muito branco Vamos encontrar um perfeito Escolha como você quer ser E seja o que você quiser ser Porque eu posso prometer Que vai se encaixar Meu plano é fenomenal E muito original É um look excepcional E você vai Iona vai se encaixar Faça o que eu vou te dizer Nem vai se reconhecer Você vai se encaixar Eu já sei o que fazer E os pôneis vão me acolher Eu já sei o que fazer Pra mim Eu quase me esqueci A parte mais importante do baile Ah Iona já tem pônei companheiro Ah não é isso querida A dança E eu sei exatamente Quem pode ajudar Rainbow Dash e Fluttershy Boas de dança mesmo? Não fique surpresa Eu sou incrível em tudo É menos na cozinha Tem duas danças tradicionais Que todo mundo dança na festa Depois de alguns dias de prática Você vai saber as duas E me encaixar Com certeza Vamos começar com a dança lenta O cotilhão dos pôneis A especialidade da Fluttershy Eu não diria que é uma especialidade A diversão Aqui Iona Eu fiz um gráfico Tudo que tem que fazer É seguir esses passos Você vai aprender rapidinho Agora comece a andar É só pisar na cor que eu disser Vamos começar Azul, vermelho, vai pra frente Verde, preto, vai pra trás Agora é a sua vez Azul, vermelho, vai pra... Opa! Não Iona, começa de novo Azul, vermelho, verde, preto E aqui pra trás Ótimo Agora Preto, verde, vermelho, azul Vermelho, preto, conta um e dois Vermelho, azul, vermelho outra vez Verde, preto, azul, vermelho, três e quatro Ah! Ah! Iona parece ter quatro patas da frente Ah! 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 Acho melhor tentar de novo depois Relaxa, Iona Essa era difícil A minha é muito mais fácil É uma dança chamada O Pinote do Pônei O segredo dela é a velocidade Vamos lá, Iona, tenta O segredo é seguir o fluxo e soltar as cadeiras Ai, cuidado Iona gosta de se soltar Bem-vinda à Fazenda Maçã Doce A Harriet disse que você precisava de ajuda pro grande baile Muito! Ah! De fato E só temos mais alguns dias Bom, vieram ao lugar certo Porque se me perguntarem a minha parte favorita do baile Eu vou dizer que é tudo no baile Mas principalmente Isto O jantar do pote da sorte Faz parte da tradição do baile de Ponyville Todo mundo leva um prato pra compartilhar Aí a gente troca sem saber qual é de quem Mas o meu pote da sorte pode me entregar Você pode cozinhar o que quiser Mas eu posso sugerir? Ah, sei lá, talvez Bolinhos? Eu já falei um pouco dessa tradição com a Iona Ela até trouxe o próprio pote Potes de yak são os melhores Iona pensou em fazer pote tradicional, yak Escozida Muita fibra Hum, pôneis gostam? Hum, não tenho certeza Então só por precaução Vamos assar biscoito Farinha, leite, açúcar, manteiga glacê Depois você mistura, bate, coloca nas formas e assa Agora é sua vez Atchim! Bom, é um jeito de misturar Vamos tentar uma coisa mais simples Você vai conseguir fazer alguma coisa com isso Tchabu! Tem purê de maçã Azul, vermelho, verde Azul Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Quanta gentileza me convidar para o chá! Azul, vermelho, vai pra frente! Quanta gentileza! Verde, preto, Iona pra trás! Convidar Iona pro chá! Preto, verde, vermelho e azul! Vermelho, preto, a conta um e dois! Vermelho, azul, vermelho de novo! Verde, preto, azul, vermelho, três e quatro! Olha! Ela tá dançando! Mas quem diria? Ela é boa! Iona, se alguém na festa disser que está com sede, o que você diz? Iona, pode... Você gostaria de uma taça de ponche? Ah, por celeste! Ela pegou o jeito! Ela conseguiu mesmo! Iona, você conseguiu! Iona, você arrasou! Ei, você tá falando tão bem! Você vai ser o assunto do baile! Meus parabéns, você conseguiu! Você cresceu, nunca desistiu! E no final, fez-me merecer! Iona, se encaixou! Se encaixou! Olá, tudo bem, galerinha? Eu sou seu DJ escamoso, tocando as suas canções favoritas a noite toda! Sejam bem-vindos à festa do uma... Quer dizer, ao baile da amizade! É muito bom estar aqui com vocês! Pelo menos eu não sou o único não-pone na multidão! Ah, você não tá preocupado com isso, tá? Ah, é como a diretora Twilight disse... Esse baile é pra todas as criaturas! Não tem nenhuma pressão pônei! Você devia ter contado pra Iona! Ah, como assim? Você não soube? Nossas professoras deram uma forcinha pra ela se preparar! Ela andou tendo umas aulinhas! Ela ficou toda pônei pro baile! Tudo por você! Por mim? Por quê? Quanta gentileza me convidar para o baile, Sandbar! Odi? Você tá tão esquisita! Iona? Claro! Espero ser uma boa pônei companheira para você! Claro que vai ser! Mas, Iona, não precisava fazer nada disso! E por que tá falando tão engraçado? Eu não estou falando engraçado! Eu estou me encaixando! Quase me enganou! Iona! Você está absolutamente esplêndida, querida! Deixa eu levar isso pra você! Você fez um pote da sorte? Exatamente como os pôneis preparam! Sejam todos bem-vindos ao primeiro baile anual da amizade da nossa escola! Para os que nunca foram a uma festa do Marchinho, estamos ansiosos pra mostrar algumas das nossas tradições esta noite! Então, Spike? É, DJ Escamoso! É isso aí, pôneis festeiros! Está na hora de levantar e bater os cascos! Na primeira dança tradicional da noite, o cotilhão dos pôneis! Ah, Iona conhece essa dança! Conhece? Ah, conheço! Verde e preto vai pra trás! Vamos! Uau! Como você aprendeu? Eu tive boas professoras! Iona! Você está bem? Iona nunca praticou dança com vestido! Quer dizer, você gostaria de uma taça de ponche? Hora de sacudir as coisas um pouco! É isso aí, galera! É o pinote do pônei! Talvez seja melhor não dançar! Não! Eu simplesmente adoro o pinote do pônei! Ah! Jona, tudo bem? Para de pular! Para com isso! Pé e truca! Que acidente calamitoso! Iona! O que aconteceu? Você está bem? Não! Iona não está bem! Iona quer ficar sozinha! Iona triste! Iona canta canção triste! Iona triste! Iona não culpa passarinho! Iona não quer ficar perto de Iona também! Iona triste! Iona canta canção triste! Iona? Iona? Como Sandbar achou Iona? Eu conheço você muito bem! Achei que viria para cá! Além disso, é onde eu iria se fosse comigo! Sandbar fala de coisa horrível e embaraçosa! Tão horrível que Iona não vai mais descer da casa da árvore nunca mais! Sandbar traz água e comida para Iona! Olha, aquilo não foi tão ruim! Não sei nem se alguém chegou a perceber! Bom, um ou dois pôneis não notaram se estavam passando o dia em Canterlot! Mas enfim, já acabou! Então, quer voltar ao baile comigo? Iona decepcionou Sandbar! Iona não é pônei muito boa! Por que acha que me decepcionou? E quem falou alguma coisa sobre ser uma boa pônei? Iona só quer fazer as coisas dos pôneis direito e se encaixar no baile! Aí Sandbar e Iona podem até ganhar o concurso de melhores pôneis companheiros! Desde isso, Iona ganhou o pior pônei do mundo! Não é verdade! Sério! Sandbar fala dois pôneis piores que Iona! Cozy Glow e Sombra! Tá legal! Sem esbar certo! Eles piores! Iona, não importa muito se você é uma pônei ótima ou terrível! Você é a melhor Iona que eu conheço! Foi por isso que eu te convidei! Verdade? Eu nunca quis que você fosse nada além do que você é! Minha amiga! Iona! A Yaki! Então, o que acha? Vamos voltar ao baile? O que acha? Não se preocupe! Eu estou aqui! E nós também! Iona! Você está bem? Ficamos preocupadas quando você sumiu daquele jeito! Iona bem! Mas Iona sente muito! Iona não queria fazer bagunça e estragar baile dos pôneis! Não é sua culpa, docinho! É o contrário! Na verdade, nós é que sentimos muito! Pensamos que você queria aprender a se divertir no baile! Não queremos transformar você em uma coisa que não é! Tudo bem! Amigos ajudam Iona a se sentir melhor! E é por isso que estamos dando isso a vocês! Não brinca! O prêmio do pônei companheiro? Daqui pra frente é o prêmio pela amizade do baile anual da amizade! E nem precisa ser pônei! Decidimos que a Iona e você merecem ganhar! Suas ações de hoje exemplificaram o verdadeiro sentido da amizade! Meus parabéns aos dois! Não! E aí, eu tenho um tropeu! Iona! Que bom que voltou! Todo mundo quer aprender aquela sua dança doida! Dança Yaki? É muito fácil! Iona ensina! Se todo mundo quiser aprender... Pra mim seria uma honra! Tá legal, galera! Vocês pediram e o DJ Escamoso vai mandar pra vocês! Agora é todo mundo com a Iona para o pisão do Yak Yakzão! É, molenga! Parece que o nosso trabalho por aqui já terminou. Veja! Esses pôneis nunca se divertiram tanto! Graças a mim! Chiz! Chiz, sanduíche! No pôr-pôr! Essa foi realmente demais! Bom, molenga! Parece que nossa próxima festa será em... Ponyville! My little pony! My little pony! My little pony! Não imaginei como seria! My little pony! Comigo dividindo a magia! Aventuras! Liberção! Fiel e forte, o grande coração! Gentileza! Agora acerta! Minha magia! Só completa! My little pony! Sua amizade hoje é tudo para mim! My little pony! A amizade é mágica! Todo dia temos algo pra ser planejado Todo dia temos maravilhas a fazer Mas nada é mais alegre do que quando vou dizer Vou planejar uma festança pra você Como vai hoje, Pinky? Tudo ótimo, obrigada! Alguma serpente noite? Com certeza! Planejando uma festança? Não ficou sabendo? Eu tenho pouco tempo e muito a conseguir Se eu quiser fazer a festa mais legal Porque hoje é o dia em que Ponyville vai repetir Tal vai nossa melhor festeia, Pinky Pie! Um chá de bebê lindo, ela planejou também Com joguinhos pra escolher os nomes dos bebês Fez minha quince-neira Foi meu pai que escolheu Exigia perfeição E até que ela me atendeu Foi um sucesso graças a essa Pinky Pie! Obrigada, eu acho! De que cores você precisa? Vou precisar do arco-íris todo! Um pincel também? Sim, por favor! E o que vai querer? A maior faixa que tiver! Essa vai ser a melhor festa! Não duvido! Todo dia temos algo pra ser planejado Todo dia temos maravilhas a fazer Mas nada é mais alegre que a notícia receber Que a festa é planejada pela Pinky Pie! Ai, não sei como ela consegue! O que ela vai? E testa! Vai ser bom? Vamos, Pinky, vamos! Não há poder como ela Ou poderia ser Legal! Legal! Demais! Uma pônei mais festeira, Pinky! Eu tô tão, tão, tão animada Porque eu tô planejando a festança de aniversário da... Rainbow Dash! Rainbow Dash! Fala, Pinky! Você sabe que como eu vou organizar a festa Eu garanto que vai ser a festa mais divertida Mais fantabulosa e mais incrível de Ponyville! Acho que sim! Nada de acho! Festas não são piqueniques! Oh! Eu gosto de fazer piqueniques! Festas são coisa séria! E você tem a minha promessa de festa de Pinky! Que terá a melhor festa de aniversário de todas! Ah, tá bom! Ótimo! Quem quer se unir a essa pônei super hiper festeira Pra organizar essa super hiper festa? Eu! Eu! Quem é você, estranho? Meu nome é Cheese Sanduiche Eu organizo festas Que coincidência incrível! Eu sou a Pinky Pie e tô organizando uma festa! Oh, não é mera coincidência, minha linda pônezinha Meu sentido de queijo estava formigando Me dizendo que havia alguma festa no ar Um sentido de queijo? Ah, duplamente coincidência! Eu tenho um sentido Pinky! É, eu senti tudo isso A grande verdade é que sou o primeiro organizador de festa de toda a equestria Quando precisam de uma festa, lá estou eu Seja uma festança, uma quadrilha, um bailão ou um arrastapé É só me chamar Dois pôneis organizadores de festas em Ponyville? Isso não é perfeito! Gente, é o seguinte Eu quero uma festa épica! Este aqui não é um aniversário qualquer É também um aniversário de quando eu me mudei pra Ponyville! Rainbow Dash, querida! Mas é um aniversário duplo! Exatamente! O que vocês acham, organizadores? Oh, eu acho que vamos conseguir! Oh, não, eu acho que não Eu tenho certeza! Afinal, o pônei super hiper, mas festeiro sim sou eu Sempre sonhei ser isso e finalmente aconteceu Eu também! Vamos lá, pôneis! Quem aqui gosta de festa? Ahá! Você gosta que eu sei! Quando era um pônezinho, só gostava de brincar Mas todos me diziam, isso a nata vai levar! Mas ao fazer as festas e alguns passos demonstrar Os pôneis se animavam e começavam a dançar Pode crer! O pônei super hiper, mas festeiro sim sou eu E eu! Duvido que vai conhecer talento igual o meu! E aí, linda! Quer um pouquinho de maionese? As minhas festas são demais, são mais do que vão esperar Começo tudo e de repente, todo mundo enlouquece! Chega de bolo da vovó, festa de arromba é bem melhor Pônei em balões pra rechear No ponte podemos mergulhar! Geronimo! O pônei super hiper, mas festeiro sim sou eu Duvido que vá conhecer talento igual ao meu! Vai lá, garoto! Dá uma volta com ele! Nossa, obrigado, senhor! Quando eu fizer a festa, aproveite pra valer Tem tocas, lindas, pipa, serpentina, venha ver! Sucos, roupas havaianas, queijo e um fondue Com giz é garantido, nunca vai se arrepender Vamos lá, pôneis! Vamos nos divertir, pôneis! Você é mesmo um organizador certificado? Sou sim, isso eu te garanto! O pônei super hiper, mas festeiro sim sou eu Mas essa pônei tão festeira de nome pink Ó, a serpentina é por minha conta, hein? Pode jogar! Hoje é dia de festa! Eba! É disso que eu tô falando! Eu tô tão empolgada por você tá aqui e te sendo isso! É? Você veio no dia certo! Ai, sua festa parece divina! Que sorte que temos você aqui! Estou apenas fazendo meu trabalho, potrinhas Eu sei que as festas da Pink e Pai são divertidas e legais e tal Mas esta festa vai ser... Épica! Fala, hein, disse! Eu tenho certeza! É, 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 sem querer ofender, né, Pink? Ah, não, tudo bem! Hum... Meu aniversário duplo já parece muito mais legal Você é o pônei festeiro que eu curto, T-Sandwich Ah, eu fico muito feliz de ouvir isso, Rainbow Dash Vamos lá, pôneis festeiros! Nós temos uma festa pra organizar! Ação! Pink! Não vai ajudar o Teese a organizar a festa? Ah, tudo bem! É óbvio que ele já tem tudo o que precisa pra se virar sozinho É sério? É, claro que é sério! Afinal, se o Cheese é mesmo o pônei mais super hiperfesteiro de todos Talvez signifique que eu não sou A vida inteira o que eu sempre quis Era fazer um amigo sorrir Eu acho que errei E festas eu não mais organizarei Eu tentarei me recompor E outra coisa fazer Achar uma outra função Pois para mim deve haver Mais do que as festas então Guardei o meu canhão de festas Esvaziei meus balões E agora só me restaram desilusões Enfim Oh, eu me lembro dessa Minha primeira festa de todas Minha família toda estava lá E essa foi a festa de boas-vindas da Twilight Ela nem estava esperando Oh, e olha só o Gummy Todo animado para a festa de aniversário dele Hum, o casamento do Shining Armor e da Cadence foi especial Principalmente porque eu cuidei da música Olha essas carinhas felizes Com as festas que organizei Fiz gargalhar, pude arrasar A todos pude alegrar Quiseram a mim A Pinkie sim E eles curtiram suas vidas Como num quintal Cheios de emoção É hora de voltar e Mostrar que vou pensar Pois a fonei mais festeira Tem o nome Pinkie Pie Não deixo aquele fonei Tentar me superar Pois sou a Pinkie Sou a melhor festeira que é Eu estou admirada com sua experiência Em organizar festas de Sandwich Ele não é chamado de fonei Super hiper festeiro por acaso Já chega Essa fonei precisa recuperar o título dela E eu sei exatamente o que fazer Gente, tá demais É a melhor que eu já vi Eu não acredito nisso Ah, isso é maravilhoso Olha só Incrível Parado aí, Cheez Eu o desafio A duelo de bobeiras Ah, não Duelo de bobeiras, não O que é um duelo de bobeiras? Eu não faço a menor ideia Este Cheez foi soberano por muito tempo, Pinkie Pie Acha mesmo que pode me vencer na bobagem Ou eu não acho Eu sei que posso E as apostas são altas de Sandwich Quem vencer este duelo Vai ser o maior ponei super hiper festeiro E vai liderar a festa de aniversário da Rainbow Dash E o perdedor Não vai Então, você topa, Cheez? Ou é um molenga? Nenhum pônei me chama de molenga Não é, molenga? O duelo de bobeiras está marcado para o meio-dia Ah, Pinkie Já são três da tarde Tá bom, então As três e dez será O duelo de bobeiras Muito bem, pôneis De acordo com o meu livro oficial de duelo de bobeiras Ela tem um livro de regras de duelo de bobeiras O quê? Tá brincando? A Twilight consegue achar um livro de regras pra tudo Shhh Os dois competidores podem fazer suas bobagens cantando, dançando, jogando, saltando, brincando ou atuando Pra fazer o juiz cair na risada, rir timidamente, sorrir, gargalhar, gritar, aplaudir e se divertir Quanto mais engraçado, pateta, ousado e brincalhão, melhor Rainbow Dash, como o vencedor vai comandar a sua festa, você é a juíza Uma competição grande e tensa no meu aniversário duplo? Ai, o que podia ser melhor, né? Cheese Sandwich, Pinkie Pie, estão prontos? Eu nasci pronta! Eu estava pronto antes de nascer Então, que comece o duelo de bobeiras! Seu aniversário, um dia pra você E essa musiquinha pra cantar e te dizer Um feliz, 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 feliz aniversário Se você quer ser a atração da festa Mas está sentindo algum mal e está Chame logo um doutor e peça ajuda, por favor Põe um queijo em seus pecinhos e acabou Bolhas e balões, bolhas e balões A festa é boa se tem muitas bolhas e balões Estrelas e trapézios, veja como eu sei fazer Também faço bolhas que paragem com você Relaxe seu corpinho, vou te fazer dançar Como a galinha de borracha molha balançar Arrepia, molenga! Mais legal que essa galinha, melhor que bola até Vamos agitar com a dança que o Gummy tem Vai lá, Gummy! Aham! Pode crer! Agitando! Porque o que eu mais gosto é de ver você sorrir Pois enche o meu dia de alegria, enche sim Pois tudo que eu preciso é de um sorriso desses dois que estão aqui Essa música é minha Como assim? Eu não faço ideia do que você está falando Ah, já chega! Toga um canhão de festa E a musiquinha do canhão caga Por que se arriscar de essa coisinha usar? Pois é bem mais legal ouvir o estudo maioral De um canhão gigante a estourar! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Não perdi as mentiras Porque se o perdas, perdas o caminho A Rainbow não está tendo a melhor festa de todas Eu quebrei minha promessa de festa da Pink Chega! O duelo de bombeiras acabou! Por quê? Como assim? Mas eu ainda não escolhi o vencedor E nem precisa! Eu desisto! O que significa que o Cheese Sandwich ganhou! Eu ganhei? Sim! Vai poder organizar a festa da Rainbow Dash? Mas e você, Pink? Eu... Eu não! Pink, peraí! Eu sinto muito por ter me deixado levar pelo Cheese Sandwich! Nós todos sentimos! É! Não sei o que deu em mim! Tô péssima! Ah, desculpa, Pink! Não, gente! Eu que peço desculpas por ter deixado meu orgulho atrapalhar a melhor festa de aniversário duplo de todas! O Cheese Sandwich é mesmo um pônei super hiper festeiro e ele vai ser um organizador incrível! Eu devia ter sido madura em admitir isso e ter deixado você curtir seu dia! Mas você não entende! Vocês dois são pôneis super hiper festeiros! É claro que o Cheese é um ótimo pônei festeiro de fora! Mas você é a pônei festeira permanente de Ponyville! Nenhum pônei jamais vai tomar o seu lugar! A gente jamais faria uma festa sem você, gata! A Rainbow Dash tem razão! Minha intenção nunca foi tirar o seu lugar em Ponyville! Eu só queria conseguir mostrar pra você que sou um ótimo pônei festeiro, Pink! Por que pra mim? Bom... Eu acho que não te contei De fato até menti Espero não te assustar com a verdade aqui Eu nunca fui de fato um festeiro que afirmei Eu era muito tímido E nunca me intuí Um dia por acaso em Ponyville eu fui parar E a maior festança que já vi fui me encontrar Tudo era perfeito, a alegria era geral E em cada pônei tinha um sorriso especial Jurei que minha vida mudaria desde então Dissendo isso viraria o mais festeiro da nação E hoje sou alegre e festeiro pra valer Passei por toda equestra e sou a grande atração Mas sozinho nada disso eu iria conquistar Pois quem fez aquela festa foi você, Pinky Pá Eu? Você! É sério? É sério! Então fui eu que fiz aquela festa incrivelmente espetacular Que te inspirou a ser um organizador de festas incrivelmente espetacular? Pode acreditar que sim, Pinky! Chega dessa rasgação de seda vocês dois É meu aniversário duplo e eu tô esperando a minha festa! É! Vamos lá! Pois e bem mais festeiros somos incomuns Dois organizadores são melhores do que um E juntando nossas forças nós vamos arrasar O Diz e a Pinky Pá e as festas vão organizar Chegou a hora, pôneis! Estamos aqui para celebrar o aniversário Aniversário duplo Da Rainbow Dash! E aí, pôneis? Quem é que tá pronto pra cair na festa? Quebra tudo! Mexe as partinhas que a festa é agora Venham todos, venham todos dançar Faça um desejo que essa é a hora O ano já passou e hoje é seu aniversário É seu aniversário Sua festa de aniversário É seu aniversário Sua festa de aniversário Ah! 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 Tee Sandwich! Ah! Olha aí, eu preciso falar Que você e a Pinky Pá fizeram a melhor combinação de aniversário duplo de todas! Ah! É totalmente... Épica! É isso aí! Era tudo o que eu precisava ouvir, potrinha Uma lembrança da minha visita pra você Ah! Ah! Tá me dando sua amiga especial a galinha de borracha? Oh! Ela não é única Bom, Molenga 2 Mais um trabalho bem feito Chegou a hora de irmos embora Outra cidade Outra festa Eu nunca entendi o nome daquele pônei Tee Sandwich Ah, é? Tee Sandwich Ah, é? Quando eu só estava nervoso Será que se esqueceram que o casamento é amanhã? Ah! Vai ver que estão animados pelo nosso casamento como eu estou Bom, vão se sentir incrivelmente bobos quando perceberem que se enganaram com a data Ah! Os convites estão errados! Aqui diz que o casamento é hoje Mas eu consegui um bom preço por eles A cidade toda recebeu os convites até as princesas confirmaram presença Eu te disse que devemos ter fugido juntos Minha nossa, o buffet, as flores, os músicos! Temos que antecipar tudo pra hoje O quê? Cadê minha organizadora de casamento? Você me disse que faria tudo pela metade que os outros cobram E aí você mandou convites pra todos os pôneis da cidade com uma data errada Quer Muffin? Sua amizade hoje é tudo para mim Mãe Minha Pony, a amizade é mágica! Eu realmente cometi um erro nos convites Eu me sinto péssima, doutor Isso deve explicar porque nunca recebi o meu Eu disse pro Crank que faria os convites a baixo custo Mas isso significava contratar alguém sem experiência com a impressora Um trecho da vida Ai, eu gostaria que tivesse um jeito de voltar no tempo pra consertar isso tudo Voltar no tempo é um pensamento antigo, minha amiga Na verdade, eu estava trabalhando numa teoria de ponta para adiantar o tempo para vocês O trabalho da minha vida, décadas, séculos, sabe? De pesquisa e experiências e eu quase consegui Acontece que tem um feitiço mágico para isso, quem diria? Mas, tem tanta coisa que a mágica não consegue explicar Onde a ciência e a matemática são as verdadeiras mágicas Como isso? Muito bonitas Ah, isso, os meus fogos sem chamas Nunca consegui descobrir como fazer que peguem fogo Afinal, como se aprende a fazer todas essas coisas? Estudei ciências a minha vida toda Desde uma experiência especialmente traumática de quando eu era potro Estou procurando maneiras do mundo ao meu redor fazer sentido A ciência fornece explicações de coisas que nunca pensamos serem possíveis Bom, por que foi que eu vim aqui mesmo? É, ai, é porque acidentalmente eu mandei os convites de casamento do Crank com a Matilda com a data de hoje ao invés da data de amanhã Pelos garanhões relinchantes, esqueci completamente! E ainda tenho que mandar meu terno para o concerto! Herity! Herity! Por favor, você tem que me ajudar! Perdi a noção do tempo inacreditavelmente e esqueci que o casamento é hoje à tarde Você tem que me ajudar a encontrar a Herity porque você tem que ajustar o meu terno que está todo bom Entendeu? Você viu a Herity? Ela tem que alterar as mangas do meu paletó e tem que fazer isso já! Ainda bem, eu sigo você! Por que me trouxe aqui? A Herity nunca colocaria as patas? Pelos garanhões relinchantes, eles têm estilo! Cavaleiros! Estou diante de uma calamidade! Não pude deixar de notar o seu notável sentido de moda Podem me dar o nome do seu incrível alfaiate? Claro, cara! O nome dele é Min! Min? Que nome desafortunado! Não, cara! Tipo, eu faço a minha própria roupa! Todos nós aqui fazemos! Então você tem que me ajudar! Preciso que reformem esse terno! É uma emergência! Foi mal aí, cara! Mas aqui nós já vamos começar as finais! Que palavra é essa que você está dizendo? Cara! Eu não sei não, cara! Mas adivinha! O quarto membro não apareceu! Se você jogar com a gente, a gente reforma o seu terno pra você! Sinto muito, cavaleiros! Não jogue boliche! Na contagem, os pinos que sobram, simplesmente existem variáveis demais! Variáveis? Que papo é esse, cara? É só jogar a bola reta! Um momento! Reta! Muito bem! Vou tentar sua técnica reta! Pode ser doido o bastante para funcionar! Sabemos do que se trata? Do jeito que estão amontoados assim, eu diria que é um problema de amizade ou um ataque de monstro! Ataque de monstro? Nossa! Eu vou tocar na cerimônia hoje à tarde e ainda não escolhi o que é que vou tocar! Como é que vou ensaiar com um monstro invadindo Ponyville? Deve ser só um problema de amizade e vai estar resolvido em meia hora ou mais ou menos isso! Ah! Espero que sim! Onde está o Pinkie Pie? Eu preciso da minha planejadora de casamento! Essa não! No dia do meu casamento, alguém precisa me ajudar! Você! Eu? Preciso antecipar um casamento inteiro de amanhã pra hoje! Mas ninguém me pede pra organizar nada desde que a Twilight veio pra cidade! Entende da coisa? Eu era a melhor organizadora de toda a Ponyville! Pode apostar, eu... Venha! É melhor irmos pro salão antes do que aquele monstro derrubar! Ai, o que eu vou fazer? Matilda! Me sinto tão mal por causa dos convites! Tem alguma coisa que eu possa fazer? Lore! Você quer os arranjos da Matilda pra hoje? Isso é terrível! Que horror! Mas que horror! Então, não tem jeito de vocês fazerem isso? Nem temos as flores da Matilda ainda! Muito menos os arranjos! Ah, isso é um desastre! Tá certo! Obrigada mesmo assim! Ah! Vejam, garotas! Um ramo quebrado de uma das íneas! O quê? Oh, que horror! Mas que horror! Tenho que admitir, quando a Matilda disse que precisávamos desse local pronto pra hoje, eu fiquei um pouco nervosa! Com você do meu lado, eu sabia que a gente ia terminar a tempo! Não tem nada como a melhor amiga, não é? Tudo é possível quando você conhece alguém tão bem quanto nós nos conhecemos! O que foi isso? Tem um monstro atacando o Ponyville, ou algo assim! O que é desta vez? Uma criatura da floresta livre sempre? Ah, deve ser só um urso abelhudo! Você disse urso abelhudo? Ele me achou! O que você tá dizendo, Bombom? O meu nome não é Bombom! É agente especial Sweetie Drops! Trabalho pra uma agência secreta antimonstro em Canterlot! Ou ao menos trabalhava até o urso abelhudo desaparecer de Tátarus faz alguns anos! O que você quis dizer com isso? Quando ele escapou, tivemos que lacrar a agência toda! Até o último fio de evidência da existência da organização foi destruído! Celestia exigia uma negabilidade completa! O quê? Fui eu que capturei o urso abelhudo! Tive que vir disfarçada pra cá pra Ponyville, onde usei o nome de Bombom! Eu nunca pensei que ele conseguiria me localizar, mas agora aconteceu! Tá dizendo que a nossa amizade se baseou em uma mentira! Sinto muito, Lyra! Eu não podia te contar pra sua própria segurança! Mas, mas os almoços? As longas conversas? Os bancos em que sentamos? Aquilo não era real? Era tudo real! Você é minha melhor amiga! Eu tenho que achar uma multidão onde me misturar antes de te pôr em risco! Te vejo no casamento! Tá bom! Mas a gente vai falar disso mais tarde! Preciso da minha aliança hoje! Não importa o custo! Desde que não me custe nada a mais! Split, cara! Mais difícil impossível! Mas se você detonar e acertar agora, a gente ganha esse treco! Doutor! Doutor! Finalmente eu descobri como posso ajudar! Seus fogos sem fogo se parecem muito com flores! Eu vou usá-los no casamento! Pelos carinhões relixantes! Espera! Os fogos sem fogo são extremamente voláteis! Não sei qual é o estopim! Podem disparar a qualquer momento! Olha só! Um urso abelhudo! Ainda tem muitas coisas que eu tô esquecendo! Espero que o Crank se lembre de avisar os músicos! A minha crina nunca ficará pronta a tempo! Você tem que relaxar, gatinha! Vamos dar um jeito em tudo isso! Uma vez fizemos o cabelo de um pônei durante a cerimônia! Oh, é verdade! É verdade! Eles são mesmo os melhores! Matilda, eu gostaria de dizer uma coisa! Já me sinto como que dá família! Você sente? Mas é claro! Eu sou o Stephen Magnet! A melhor besta do Crank! Você é o Stephen Magnet? O que você esperava em um bicho-papão? Eu conheço o Crank desde sempre! Com certeza ele te contou daquela vez que ele me salvou no lago congela-jato, né? Você é o Stephen Magnet? Ah, eu sei! Eu sei! É típico do Crank deixar de fora os pequenos detalhes! Como o fato de eu ser, sabe, um monstro marinho, certo? Eu simplesmente amo aquele jumento velho! Sinto muito, Stephen! Eu imaginava que você fosse um pônei! E eu não sabia que vocês tinham vivido tantas aventuras juntos! Oh, querida! Você não sabe nem a metade! Mas vou te dizer uma coisa! Olha, eu conheço o Crank há muito tempo! E a única coisa para a qual ele sempre ligou... Foi te encontrar! Mesmo? Bom, isso e a cura da calvície também! Meu Crank é a coisa mais fofa, não é? Todo o estresse que eu me fiz passar hoje! Todo o estresse que eu fiz ele passar! E a única coisa que importa é que nós estamos juntos! A festa não é a coisa mais importante, o matrimônio é que é! Pela graciosidade celeste! Se você acredita nisso, meu bem, você está completamente enganada! Todos esses pôneis viajando pra Ponyville, usando roupas desconfortáveis, enfrentando uma longa cerimônia... Você acha que algum deles liga pro matrimônio? Escuta! Querida, a festa é tudo! Todas essas canções de casamento são tão comuns! Quero que o casamento da Matilda com o Crank seja especial! Obrigada, mas não tenho certeza de que isso seja adequado pra um casamento! Agora, melhorou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Para! Eu vou me atrasar para o casamento! Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é a vida? Nada mais do que a procura sem fim de uma cutie mark? E o que é uma cutie mark? É não ser uma lembrança constante de que um mero ataque de um urso abelhudo nos separa do esquecimento. E a situação do coitado do crocodilo? Com flanco sempre em branco destinado ao mergulho existencial no rio da vida em direção a um destino desconhecido. Alguma coisa assim pode dar certo. Como assim? Esqueceu no balcão? Eu pensei que você ia trazê-lo. Ah, isso é simplesmente maravilhoso. Eu cuidei do presente da Candace e da Shiny Armor. Era para você cuidar desse, lembra? Bom, eu não posso chegar no casamento de cascos vazios. Tudo bem, eles sempre choram em casamentos. Geralmente só quando a cerimônia começa. Esses fogos sem fogo parecem ainda melhores do que flores. Atenção todos! Os nossos amigos conseguiram! Eles derrotaram o urso abelhudo! Oi. E aí? Bom, você por acaso não mencionou a nossa conversa anterior sobre a minha identidade secreta? Para ninguém, não é? Não, de forma alguma. E você não é a única a ter um segredinho, viu? Sabe aquela veia cara importada que você estava aguardando para uma ocasião especial? Eu cozinhei e comi tudo! O pacote todo! É emocionante revelar nossos segredos mais profundos. É para isso que servem as melhores amigas. Da próxima vez, você traz o seu presente e eu trago o meu. Tá bom. Aí está você! Meu terno desapareceu e isso é tudo que sobrou no meu armário. Como é que eu estou? Você está brilhando como o sol. Pelos garanhões relixantes! Olha a hora! É melhor se nós entrarmos. Com licença. Não consigo acreditar que eu perdi o meu cabelo! Eu estou ridículo! O amor da minha vida merecia mais do que isso! Não se preocupe, Crank, meu amigão. O bigode do Stephen Magnet vai salvar você! Obrigado, amigo. Não tem de que, meu querido. Agora vai lá e casa com aquela fofa! Bom, estão todos aqui? Tudo pronto, prefeita! Caros amados, estamos reunidos aqui hoje para unir esses dois em matrimônio. Quando olho ao redor deste recinto, posso imaginar como o Crank deve estar desconfortável. Mas também vejo muitos pôneis de todos os trotes de vida reunidos pelo amor. O Crank procurou em toda essa nossa grande terra até achar a Matilda. E não importa quais obstáculos os separavam, o amor finalmente os juntaria da mesma forma que juntou todos nós agora. É notável como uma história como a procura de Crank pela Matilda pudesse encher essa sala com uma coleção inigualável de pôneis. Isso faz perceber que cada pônei é a estrela de sua própria história. E não são apenas as personagens principais das histórias que enriquecem tanto a vida. É cada um. Aqueles com papéis grandes e aqueles com papéis pequenos. Se não fosse por todos os pôneis neste recinto, e muitos outros que não puderam comparecer hoje, as vidas de Crank e Matilda não poderiam ser tão plenas e vibrantes como são. E então, diante de todos esses seres amados, Cranky, você aceita essa burrinha como sua legítima esposa? Pode apostar que sim. E você, Matilda, aceita esse burrinho para ser o seu legítimo esposo? Eu aceito. Então, tenho orgulho de dizer, eu os declaro Jack e Jenny. É claro, eles precisam de amor como Estopim. Como eu não vi isso? Sabe de uma coisa, amigas? É muita sorte morarmos nessa cidade. Eu amo todas vocês. Ai! Oh, foi aí que o urso abeludo me mordeu. Desculpe. Destaque do mundo dos esportes. A febre do bola ao balde varreu a equestria. O que começou com o passatempo de quintal para produtores de frutas e similares, faleceu como verdadeiro fenômeno. Com algo para todos, unicórnios, pegasos e pôneis em geral, nunca se cansam deste esporte revolucionário. Ainda em alta, os fãs do bola ao balde querem, ou melhor, exigem uma instituição que alimente sua nova obsessão. E os pôneis de Apple Luz atenderam um chamado, destinando um local primoroso para os fãs de toda equestria celebrarem sua paixão. O corredor da fama do bola ao balde. Mas devido à natureza recente do jogo, os únicos recrutados até agora são os membros da atual equipe do campeonato de Bollivill. Será que eles sabem que estamos aqui? Eu acho que eles fazem uma ideia. Eles fazem uma ideia de quê? Não, 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 não. My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony, a amizade é mágica. Eu nem acredito que os pôneis de Apple Luz atenderam esse lugar. É? Principalmente depois do time deles perder para o nosso. Eles devem gostar muito de bola ao balde. Ai, minha nossa! São vocês! Eu nem acredito que são vocês! Quer dizer, aqui! Quer dizer, o time de Bollivill! É! É, somos nós. Quanto custa um autógrafo? Pagar por autógrafos, é? Episódio Terreno em Comum Snales, tá pensando o que eu tô pensando? Qual é o som de um casco balançando? É! Quer dizer, não! Quanto vocês pagariam por um autógrafo do meu melhor amigo Snales? Quanto custa um autógrafo do meu melhor amigo Snales, né? Uau! Quanta coisa pra escrever! A homenagem deles me deixa orgulhosa. Eu nunca pensei que seria em algo como um corredor da fama. Ah, nem eu! A menos que uma biblioteca memorial da Ordem Real dos Organizadores de Festa conte! O que eu não conto porque todo organizador de festas tem uma dessas um dia. Espero que o Snales sermenide dá autógrafos logo. Não podemos jogar sem ele. Se perdermos um jogo, nós vamos perder o torneio. Então é melhor ele vir logo pra cá. Vocês têm que vencer os primeiros jogos sem a minha torcida. Por quê? A Applejack estava ocupada demais pra vir. Então ela me fez prometer ir a todas as exibições dos museus e contar tudo pra ela. Eu vou tentar entrar primeiro e enfrentar toda a multidão pra voltar mais rápido pra lá. Uh, então é melhor correr! Parece que já tem uma fila. O quê? As portas ainda nem abriram. Que tipo de fã de esportes acampa no museu? A pergunta é... Que tipo de fã de esportes não acampa? Ah, kibblepads! Rainbow Dash? Que coisa estranha te ver por aqui. Estranho me ver aqui? Ué, eu sou uma pônei esportista. É claro que eu estarei aqui. Estranho mesmo é você estar aqui. Se é que estranho quer dizer preocupante. Não tem nada de estranho ou preocupante nisso. Você não pode me impedir de entrar naquela quadra de bola ao balde. Eu sou o maior fã que existe. É um campo de bola ao balde. E você é? Ah, é claro. Com todos aqueles baldes e com todas aquelas bolas no campo de bola ao balde, que é onde eles jogam bola ao balde, eu queria ser o primeiro lá dentro a conseguir viver a grande experiência na história do esporte. Mas eu acho que só um verdadeiro fã conseguiria entender isso. O quê? Oh, sincronismo perfeito. Rainbow Dash, eu quero que você conheça. Clear Sky, a pônei mais incrível que eu já conheci. Você já conheceu a Derin Doe, então isso deve ser um exagero. Sem ofensa. Tá tudo bem. Quando se trata de descrever o seu alguém especial, é normal exagerar um pouco. E eu sinto mesmo por você. E quem é essa? Essa é a minha filha, Wind Sprint. Ah, e pelo visto, ela também é muito incrível. Wind, já agradeceu ao Quibble por acampar e para sermos os primeiros da fila? Valeu. Sem problema, eu também teria feito isso de qualquer jeito. Quer dizer, eu mal posso esperar para ver... A evolução dos baldes esportivos da fazenda do campo. Puxa vida, isso parece uma coisa tão... Uau, tem tanta coisa para ver aqui. Eu prefiro ver o jogo. Ah, bom, é... É claro que faz todo sentido. Em vez disso, nós podemos apenas ir ao torneio. Não, o Quibble planejou tudo isso por nós. E você poderia ser um pouco mais grata. Ah, eu também queria pular a parte do museu. Mas eu prometi para uma amiga que daria uma olhada nas exibições. Ah, todas elas. Sabe como é que é, né? Eu queria colocar a conversa em dia aqui com a Rainbow Dash. Por que a gente não se separa? Assim dá para cobrir mais terreno e... E aí, você e a Clear Sky, hein? Ah, é. Ela é ótima. É sério, eu nunca estive tão feliz. E é por isso que eu preciso de ajuda. Eu não sei o que é nada disso. Como assim? Tá vendo isso? Eu não tenho ideia do que é. Uma bola? Tá legal, isso. Eu também não tenho ideia. Essa é uma cesta. Como é que você não sabe? Eu nem sequer tenho 100% de certeza do que é um balde. Eu não sei nada sobre bola ou balde, nem de qualquer outro esporte. Eu imaginava que você não fosse o pônei mais esportivo de Equestria. Mas a Wind Sprint é. E o pai dela também foi um grande atleta. Eu não posso competir com isso. Eu quero muito que as coisas com a Clear Sky dêem certo. Mas se a Wind não gostar de mim, é melhor eu desistir. Por quê? Eles são uma família. Mesmo que esteja tudo bem com a Clear Sky, eu não pediria pra fazer parte disso se a Wind Sprint não concordasse. Achei que se convencesse a Wind de que sou um grande fã de bola ou balde, nós teríamos uma ligação mais forte, mas... Agora ela já percebeu. Pega! Experimenta! É facinho! Eu tô achando que ela não vai cair nessa. Você poderia falar com ela? Quer dizer, você é uma pônei esportista famosa, você saberia o que dizer. Talvez você possa me dar uma forcinha. Deixa comigo, sem problema. Eu te dou cobertura. Vai por mim, o jogo é muito mais difícil de jogar com maçãs. Você joga? Quem você acha que ensinou pra eles? Claro, ser uma Wonderbolt toma a maior parte do meu tempo, então eu não pratico tanto quanto gostaria. Espera, você é o Rainbow Dash? A Wonderbolt? Uou, meu pai foi um grande voador também. Não me diga, sabe? O kibble é bem esportivo também. Se você tá dizendo... Eu acho que eu já vi o bastante desse museu por três Apple Jacks. Vamos ver um pouquinho de bola, balde! Isso parece incrível! Ah, mas antes, eu tenho uma surpresinha. Nossa, é um livro. Ah, mas não é apenas um livro, é um almanac do Bola ao Balde. Aí tem todos os fatos e estatísticas do Bola ao Balde já registrados. Que legal. Eu sei, eu nem imaginava que tinha tanta matemática no Bola ao Balde. Quer dizer, esse jogo tem mais números que ogros e masmorras. Obrigada. Eu acho que posso segurar pra você, só pra você não precisar carregar. Podemos ir ao jogo agora? Claro, querida. Cuebo, o passeio foi uma ótima ideia, o livro foi uma graça, mas... Não precisa se esforçar tanto. Vai ficar tudo bem. Nem sequer os meus presentes dão um balde dentro. É... não seria a bola dentro? Seria? Eu não sei! Uma coisa eu sei. A Wind nunca vai gostar de um pônei como eu. Ah, é claro que vai. Ela só precisa ver o seu lado esportivo. Eu não tenho um lado esportivo. Todo mundo tem um lado esportivo. E nós vamos encontrar o seu. Até o fim do dia. Eu vou transformar você no pônei mais esportivo de equestria. Olha, eu não tô dizendo que é uma péssima ideia, mas isso é uma péssima ideia! Você não pode tentar me transformar em um atleta, é impossível! É isso ou é você ser você mesmo e se aproximar da Wind com quadrinhos e jogos de RPG? Ah, eu tenho um carisma nível 17. Você acha que eu não tentei? Ela não gosta nem sequer da Daryndoo, porque acha que ela não é atleta o bastante. O quê? Vixe! Temos que começar a operação esportificar agora mesmo. Para encontrar o seu lado esportivo, temos que descobrir suas habilidades. Todo mundo tem alguma coisa. Velocidade! Força! Agilidade! É claro que alguns pôneis têm tudo isso. Você é incrível, mas o que é que eu tenho? Ah, tá bom. Eu acho melhor a gente começar do básico. Eu passo a bola pra você e você devolve ela pra mim, tá bom? Beleza. E... Fala, o balde! Ai... Tudo bem. Agilidade talvez não seja só praia. Pronto? Se eu disser não, tenho que correr mesmo assim? Tem. Dá pra ir logo com isso. O Esteios e eu fomos tão bem com os autógrafos que decidimos expandir. E essas lembrancinhas não vão se vender sozinhas. Mas... Lembre-se, pense na velocidade. Entendi. Nas suas marcas, preparar... Velocidade. Velocidade. Vai! Velocidade! 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 Beleza! Que corrida, né? Ai, quanta velocidade. É, foi divertido. Mas tenho que voltar ao trabalho. Vamos lá, Kimô. Você consegue. Eu consigo. Eu... Isso não adianta. Não tenho habilidade, não tenho agilidade, nem velocidade. Eu não consigo nem sequer levantar mais de um livro. E eu adoro livros. Com um pouco mais de treino, eu sei que eu faria de você um perfeito pônei esportista. Ou no mínimo um pônei mais esportivo. Mas quem sabe quanto tempo isso levaria? Eu preciso que a Windy goste de mim agora. Talvez você não seja o melhor atleta de Questre. É nem o mais coordenado, nem o mais rápido, nem o porém um pouquinho forte. Espera aí um pouquinho. Desculpa. Isso foi pra fazer eu me sentir melhor porque sinceramente não fez. Mas nada disso importa, porque eu acabei de descobrir como esportificar você. E com esse placar, os astros do time de Ponyville vão para a próxima rodada. Se continuarem ganhando assim, eles nunca sairão de campo. Uau! Os jogadores de Ponyville são ótimos! Com certeza! Quibble, onde você estava? Eu esperava assistir ao torneio com todo mundo junto. Ah, eu só estava nos bastidores arrumando um encontro nosso com alguns dos meus amigos do time de Ponyville. Obviamente, se a Windy quiser. Isso é ótimo, Quibble. Mas ainda acho que está se esforçando demais pela aprovação da Windy. Isso é tão legal! A Pinkie Pie e a Fluttershy são as melhores jogadoras que existem. Oh, pode agradecer ao Quibble. O Underbolt, os astros da Bolo Balde, ele é amigo dos pôneis mais esportistas do pedaço. Então ele deve ser bem esportista também, viu? Uh, esse é o Quibble Pants! A Rainbow Dash contou tudo de quando vocês dois passaram uma convenção inteirinha da Daring Doe conversando sobre livros! E mesmo achando no começo que você era o fã mais chato que ela conhecia, vocês dois acabaram ficando amigos. Acho que até os pôneis esportistas concordam. O Quibble é um pônei de quem você gosta cada vez mais com o tempo. Conhecer pôneis esportistas não é o mesmo que ser esportista. Como é jogar na frente de todos esses fãs? Acho que você vai descobrir! Como assim? Pois é, como assim Dash? Já tá na hora de você contar sua próxima surpresa pra Wind! Quibble, a Wind não precisa mesmo de mais surpresas. Seria outro livro? Ah, livros são incríveis e B, isso é ainda mais irado! No show do intervalo do torneio, você e o Kibble vão jogar uma partida de bola ao balde contra o time de Bodyville! Nós o quê? Eu acho melhor você se alongar! Nem mesmo todo o alongamento do mundo vai adiantar. No que você tava pensando? Ué, você não queria impressionar o Wind Sprint? Isso faz todo sentido! Sério? Como é que fazer papel de bobo na frente dela, da Sky e de um bilhão de fãs de bola ao balde faz sentido? Relaxa, cara! Eu te dou cobertura! Já falei com a Pink Pie e a Fluttershy! Elas vão fazer você ficar numa boa! Ah, tudo bem, talvez essa não seja exatamente a pior ideia do mundo. Senhoras e senhores, potros e potrinhas, vamos bater cascos para a apresentação do intervalo de hoje! E que os maiores astros enfrentam um time de fãs como vocês! E é ponto para os campeões de Bodyville! Parece que esses fãs não sabiam o que esperava por eles! Ah, não! O Quibble tá muito na frente e eu não vou chegar tempo pra bloquear! Parece que o nosso time de fãs precisa trabalhar os passes! E o time de fãs finalmente marca um ponto! Para o oponente, com isso são três! O time de Bodyville venceu! Aqui diz claramente, na página 6, artigo 47 das regras do torneio de bola ao balde, que um ponto é marcado quando um pônei manda a bola para uma cesta. O que aqui não diz é em qual cesta. É, eu acho que todo mundo sabe que não é pra marcar pontos na cesta do seu time. Mas as regras não dizem isso. O ponto é nosso. São só dois a um e podemos continuar jogando. Eu não quero! Você não é um esportista e não é divertido jogar esse jogo com você! Só queria que ela gostasse de mim. Eu sei! Mas eu disse que não precisava. Nós dois temos que rever tudo isso. O que você está fazendo aqui fora? Parece que esse livro é o mais perto dos esportes que eu vou chegar. Ah, qual é? Aquele gol contra que você marcou foi demais! Muito obrigado por tentar, Rainbow Dash. Mas eu acho que podemos concordar que toda essa ideia de esportificar foi uma grande furada. O que é isso? A gente ainda nem começou! Eu tenho umas sete ideias geniais pra transformar você num pônei super esportista! Ai, a Windy já se convenceu. E eu também. Está na hora de pendurar a toalha. Você tá jogando a toalha? Que coisa ridícula! Você não pode desistir! A Windy e a Sky merecem um pônei que gostem em suas vidas. Além disso, a Sky quer rever as coisas, então... Eu tô pisando em bolas. É, pisando em ovos. Isso nem é uma referência esportiva. Como é que você não sabe? Porque eu não sei nadinha sobre esportes! E ficar fingindo que sei só piorou as coisas. Então é melhor você parar de fingir. Olha, você é péssimo em esportes. É desajeitado, lento, fraco. Vem cá, mais uma vez. Isso não tá me deixando melhor. E é completamente sem noção de qualquer coisa sobre atletismo. Mas talvez eu não seja a pônei certa pra te ajudar. Eu preferiria nem ter vindo. O Kuibo achou que você gostaria. Mas eu não gostei. E eu não gosto dele. Por que você gosta dele? Porque ele é gentil, inteligente... E os amigos dele parecem se importar com ele. O que é sempre um bom sinal. Não me importa quantos pôneis se importam com ele. Eles não vão me fazer esquecer do meu pai. Ah, meu amor. Eu sei que o Kuibo está se esforçando. Mas ele não quer que você pare de amar o seu pai. Ele só quer que você goste dele. E eu acho que tem espaço suficiente no seu coração pros dois. Oi, gente. Que bom que eu encontrei vocês, porque eu tenho que fazer uma confissão. Eu sei que é muito difícil de imaginar, mas... Eu não sou muito bom em esportes. Não. Desculpem por tentar convencer vocês do contrário. Eu só queria me dar bem com você, mas... Eu acho que deu tudo errado. Podemos começar outra vez? Poderíamos assistir alguns jogos juntos e... Você poderia me dar algumas dicas sobre esportes? Tá, aquela é a cesta deles. Eu vou tentar me lembrar disso se um dia eu resolver jogar bola ao balde outra vez. Mas eu acho que eu não vou jogar. Ah, olha! A Pinkie Pai vai girar e quicar a bola três vezes antes da cesta. Como você sabia? Ué, está bem aqui. A Pinkie gira e faz um kick triplo 83% das vezes, que lança na sessão noroeste do campo, quando o vento está soprando para leste. Ah, acho que esse livro até que é legal. Olha, Skye, eu sei que você está pensando em terminar tudo entre nós, e depois de hoje, eu não culpo você. Mas agora, Windy e eu, achamos uma ligação. Terminar tudo? Do que você está falando? Você disse que queria rever as coisas. É! Coisas como fazer a sua amiga ajudar você a fingir ser um pônei esportista para o Windy gostar de você. O quê? Eu, não, eu... Ah, então quer dizer que... Era isso? Como é que é? O quê? Ah, não! Mãe, olha o que o Quibble me mostrou. Quando a Fluttershy voa mais alto que os outros Pegasus, a Pinkie marca um ponto em 92% das vezes, e acabou de acontecer. Uau! Melhor tomar cuidado, ou vai começar a gostar de livros. Eu acho que não seria tão ruim assim. Ah, parece que não precisava de pôneis famosos, nem de habilidades esportivas para se aproximar da Windy, afinal. Tecnicamente, ele ainda precisou comprar o livro, mas foi só isso. Aham. 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 Eu sei, Big Mac. Tá levando uma eternidade. Eu sei que é errado cortar caminho quando se trata de presentes, mas é uma emergência, não é? É. Discórdia. Uma ajudinha. Discórdia. O quê? Ah, é uma boa ideia. Capitão Wulz, pronto para entrar no mundo de ogros e masmorras? Olá, amigos aventureiros. Devemos invadir os baluartes do castelo do Squizart para reclamar o anel da imperceptibilidade de Calico? Vocês me invocaram para uma noite animada de ogros e masmorras entre amigos, não foi? Ah, mais ou menos. Mas daria para apressar magicamente essa torta primeiro? Você parece estar confundindo o Lorde do Caos com o mágico de circo qualquer, meu amigo. Espera. Isso tem que ir por correio hoje ou nunca vai chegar para Sugar Bell a tempo no Dia dos Cascos e Corações. Ora, será que não vê que essa festa é uma jogada comercial forjada pela indústria de cartões comemorativos? Está bem. Essa vocês ficam me defendendo. Pequem de olho na torta. Está na hora da mágica. E a magia está completa. My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony, a amizade é mágica. O cheiro está... palatável. Bom, tortas são as especialidades de Sugar Bell. Mas é isso que torna tudo mais especial. Mostra que você se interessa pelo que ela gosta. E eu... E ele planeja um jantar romântico de cascos e corações. A ideia de assar um convite aí dentro foi minha. Episódio Detalhes da Separação Feliz cascos e corações, Sugar Bell. Me encontre no meu celeiro ao pôr do sol para uma surpresa. Bem bolado, não é? E eu... Ah, Sugar Bell. Viu? Bem, parece que vocês dois caíram nessa pompagem romântica. Que nem dois patinhos. Para um ex-déspota imortal sem amigos, você é bem cínico. Eu sou realista. E o amor, como todas as coisas fofinhas, não é real. Ah, qual é? Você é banco durão, mas por dentro é todo emotivo. Você não toma chá com a Fluttershy todos os fins de semana porque gosta de chá. Mas eu gosto muito de chá. Qualquer chá, todos os chás. Camomila, chá preto, verde, branco, amarelo, mate, limão, gengibre, chá, hortelã, entolado, hibisco. Canela, anis estrelado. É o seguinte. Enquanto o Big Mac envia o incrível gesto romântico dele, eu te mostro os esplendores do dia de cascos e corações em Ponyville. Vou provar que você acredita no amor. Ah, está bem. Vamos fazer uma aposta. O perdedor corta minha grama pela eternidade. Com um cortador motorizado ou... Com uma pinça. Ouçam, ouçam. Essa sessão especial dos cacos e corações da Curie Max Crusaders está aberta. Primeiro tópico do dia. Ajudar meu irmão a decorar o celeiro para o grande encontro dessa noite com a Sugar Bell. E... Alô! Parece que todo mundo tem alguém especial menos nós. E quando é que vai ser a nossa vez? Hã? Hã? Quem mandou isso? Não sei. Está todo borrado, mas... Parece que o destinatário é... Bell? Parece que alguém teve todo esse trabalho por mim. No dia dos cascos e corações. Você acha que... Será? Espera aí um pouquinho. Pacote misterioso, endereço borrado, não sabe quem mandou... Eu sei o que é isso. Você tem um admirador secreto! Isso! Outro dia dos cascos e corações. O amor está no ar, Discórdia. Olha quantos casais felizes. Como podem estar felizes sem jogar ogros e masmorras? Como um grande dragão poeta escreveu para sua amada. Eu te amo com extrema clareza. Eu te amo, querida. Minha doce e linda Harry. Ei, você não está ouvindo? Oh, sim, mas é claro. O amor é isso e aquilo e o Discórdia é o máximo. Ah, sei lá. Podemos jogar o M agora? Claro. Quando você admitir que acredita no amor e... Sugar Bell! É a namorada do Big Mac. O que ela faz aqui na cidade tão cedo? Bom, Sugar Bell, com certeza o Big Mac não espera por isso. Ela está planejando uma surpresa romântica para o Big Mac. E se ela for à fazenda antes do Big Mac e terminar a surpresa dele, nós temos que avisá-lo. Big Mac... Big Mac... Quer dizer, Big Mac, nós vimos a Sugar Bell. Ela está vindo da confeitaria, mas acha que está vindo para cá agora. Não pode deixar ela vir antes de terminar o celeiro. O que será que ela planejou para ele? Nós não precisamos adivinhar. Dá para me avisar quando fizer isso de novo? Para ser franca, eu acho uma boa ideia. Ah, ela não o viu ainda. Anote isso, Discórdia. É disso que se trata o amor. Spike, amar é poder espionar nos arbustos. Pode zombar à vontade, mas olha a cara do Big Mac e diz que não acredita no amor. Espero que ele fique bem sem mim. Ah, oi. Não estamos espionando. Quieto! Quer dizer, ele já esteve sozinho antes. Então vai ficar bem, não é? Como é que eu conto para o Big Mac essa noite? Não precisa mais me visitar no meu vilarejo? Temos que conversar? Seja sincera com ele. Tem razão. Tudo bem. Está acabado. Tem razão. Foi uma grande surpresa. Ah! 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 Tá legal. Parece ruim. Mas pode não ser isso. Talvez o Está Acabado fosse sobre o dia. Os pôneis falam assim, não é? Tipo, ei, lembra de mim ontem? Está acabado, porque é hoje. Talvez não assim. Ah, já sei. Talvez a Sugar Bell tenha um primo estranho que nunca ficou sozinho. E ela tenha que deixar ele cuidando da loja enquanto ela aprende com a Senhora Cake. Tipo, duas vezes por semana. Não, não. Não, três vezes. É por isso que ela não precisa mais que você vá ao vilarejo, porque... Ela vai estar aqui. Não. Nem eu compro essa ideia. Ela leva as tortas a sério. De que adianta tentar? Aposto que ela achou que eu estava zombando dela. Eu detesto ver você assim, Big Mac. Muito menos por uma garota. Eu estou convocando uma noite entre amigos, agora mesmo, para te animar. Além disso, não podemos deixar você arruinar mais dos meus lenços monogramados de mil anos. Eles são de cedo, você sabia? A aula vai começar. A aula vai começar. Pessoal, esse cara não está nem aí para ninguém. Um cara que se encosta assim, não é legal? Ah, não sei se encostar vai ajudar. Estou fazendo direito? Ai, ai, ai. Não somos como você, Discórdia. Não podemos colocar uma máscara e fingir que não amamos. É impossível. Lição 2. Tem muitos pôneis no pasto, não é, Big Mac? Eu conheço a garota ideal para fazer você se esquecer da Sugar Down. Você disse o nome dela. Tá bem. Tá legal. Já decoramos o celeiro para o Big Mac. O que significa que temos o resto do dia livre. Temos uma cidade de possíveis admiradores por aí. E somos só nós três. Mas juntas, vamos chegar ao fundo dessa história. Prontas? Separadas! Com licença, Pipsqueak. Posso fazer umas perguntinhas? Não? Você está atrasado? Você é um admirador secreto da Sweet Bell. Com licença, eu estou fazendo uma pesquisa sobre mandar tortas pelo correio anonimamente. Você seria contra ou a favor disso? Feliz dia dos Cascos e Corações. Por acaso vocês mandaram alguma encomenda para mim ultimamente? Tudo bem dizer não. Eu não vou me ofender. Por favor, digam não, digam não, digam não. Sarmac Begon, conheça a Skellinor. Ela é uma guerreira esqueleto nível 18 do exército de magos do Squizard. Mas só para pagar o crédito estudantil dos esqueletos, vão se conhecer melhor. Por que não? Uau! Você está fazendo tudo para animar o Big Mac. Estou impressionado. Sim, sim, eu sou incrível. Enfim, já que estamos por aqui, vai uma partida de ongros e masmorras aí. Que eu estou esperando para jogar há uma semana. Retira o que eu disse. Para começar, estou ajudando o seu amigo. Veja você mesmo. Eu acho que ele está mostrando uma foto da Sugar Bell para ela. O quê? E agora está chorando. Não, 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 não. Deixa eu ver. Não toque nisso, eu estou vendo. Não pensar, discórdia, para com isso. Ela fazia uma coisa com o nariz quando ria. Bem aí, nesse buraco onde ficava o seu nariz. Eu nunca disse o quanto amava aquela covinha linda no nariz dela. E eu falava do que eu vou dizer. Tá legal. Já chega dos remédios do insensível mestre do caos para corações partidos. Sabe o que eu faço quando eu tenho um problema grande demais para resolver? Eu me escondo dele. Se não puder te encontrar, ela vai ver o quanto sente a sua falta. Além disso, se não encontrar você, ela não vai poder terminar. Ah, eu não entendo. Nós perguntamos para todos os meninos de Ponyville. Ah, tem que ter algum pônei faltando. Alguém mais óbvio. Alguém que está bem na nossa cara. Ah, poxa. Pelo menos o celeiro está lindo para o encontro do Big Mac. É uma pena que não vai ter encontro. A Sugar Bell tem sorte de ter um admirador não secreto como o Big Mac. Bem, com toda certeza ela não parece ter gostado. Aposto que ela vai ver esse celeiro e vai dizer. O que eu fiz para merecer isso? É, o que ela fez para merecer isso? Ela partiu meu coração. Bom, ainda não. Tecnicamente. Na verdade, ela não pode partir seu coração se você partir o dela antes. Obrigada pelo passeio em Ponyville, senhora Cake. Oh, o prazer foi meu. Eu quero surpreender o Big Mac com uma notícia. Imagina a cara dele quando eu disser... Precisamos conversar. Oh, nossa, não. Eu já disse. Não diga desse jeito. Ele vai pensar que está terminando com ele. Terminar com ele? Nunca? Ora, sem meu entregador favorito, eu nem imagino como poderia ser feliz. E ele sabe disso. Ótimo. Seja bem clara para evitar mal entendidos. É o que sempre digo. Sim, e ele é um bom ouvinte. Eu garanto. Nada de mal entendidos. Oh, Big Mac. Sugar Bell, precisamos conversar. Eu sei por que está aqui. Você sabe? Mas tem uma coisa para dizer primeiro. Ah, posso contar primeiro? Eu vou me... Pare. Por que não falamos juntos no três? Um... Acabou. O que é acabou? Você e eu, acabou. Ah, o quê? Estamos terminando. Mas, eu não entendo por que está terminando comigo e por que está nessa pose. Eu não sei. Big Mac, por favor, fale comigo. Eu, você... Por isso que eu não gosto de falar. Palavras machucam, machucam. Adeus, Sugar Bell. Ah, meu. Big Mac. Ah, ainda bem. Tem que ajudar a gente com isso. Cara, há quanto tempo não está mais se escondendo. Ah, eu devo ter dito alguma coisa. Melhor saírem. Você, ela, vocês... Big Mac, o que está acontecendo? Cadê a Sugar Bell? Vão embora. Mas a gente se esforçou tanto. Estamos quase resolvendo. Se você puder... Agora não. Mas eu não aguento ter um admirador secreto assustado demais para me contar quem é. Talvez ele não goste de falar. Mas isso não faz sentido. Talvez ele falasse demais e isso só causou problemas para ele. Ah, e se você estiver certo? E se o amor não for mesmo real? Me desculpe, Sweet Bell. Eu estou bravo e estou descontando em você. Tudo bem. Aposto que foi bom desabafar. Na verdade, foi sim. Dizer como eu me sentia. Eu tenho que ir. Big Mac, aonde você vai? Tenho que falar com a Sugar Bell. Discordia, você tem que usar sua magia. Acho que você tem coisas melhores para fazer. O Big Mac precisa de um milagre. Hoje não é meu dia. Já alcancei bem na hora. Você sabe que eu não sou de falar muito, mas vou dizer uma coisa agora. Mesmo magoado, eu não trocaria esse sentimento por nada. Porque teria que desistir dos nossos bons momentos. Eu só terminei com você porque você ia terminar comigo. Eu respeito sua decisão, mas fique sabendo. Você vai estar sempre no meu coração. Eu não queria terminar com você. Mas você disse que eu não precisava mais te visitar, que eu ficaria sozinho. E eu ouvi você dizer, tá acabado, quando me escondi nos arbustos. Acho que sou pior do que é. Ah, Big Mac, eu tava falando do meu primo. Eu tenho um primo estranho que nunca ficou sozinho. Mas ele vai cuidar da minha loja nos fins de semana. E é por isso que você não precisa mais fazer entregas no vilarejo. Porque eu vou aprender aqui com a senhora Cake. Tipo, umas duas vezes por semana. Não, três. Espera o Spike saber disso. Eu nunca terminaria com você. E acho que tem uma lição de comunicação nisso tudo. Conversar em vez de presumir ou espiar é errado. Você não acha? Yep. Que covinha mais linda. Você deve ter ficado confusa com a separação depois de receber a torta. Que torta? Não recebeu a torta que eu mantei? Não. Nem o convite? Não. Bom, nesse caso... Permita-me escoltá-la até a surpresa do dia dos cascos e corações. Quer companhia? Feliz dia dos cascos e corações, Sugar Bell. Me encontre... Sugar Bell? E isso só pode ser brincadeira. Foi só um mal entendido. Ai, que engraçado. Eu fiquei aqui com uma pena de mim mesma por não ter um pônei especial no dia dos cascos e corações. Mas pensando em toda a diversão, acho que eu tenho duas pôneis especiais. Minhas duas melhores amigas. E assim termina mais um dia dos cascos e corações. E apesar de confuso, no começo, no meio e no final, o amor está no ar. Então parece que foi uma confusão e também um bom número de suposições. Mas você tem que admitir, depois de ver tudo que o Bic Mac passou, o amor é 100% real. Fala sério. Discórdia, qual é? Eu não acredito. Quem você acha que quebrou a roda da carroça? Tadá! Feliz dia dos cascos e corações. Seu molenguinha. Eu sabia que você tinha um coração. Por falar em como eu sou um ótimo, está ocupado no resto da noite? O anel da imperceptibilidade de Calico não vai se reclamar sozinho, sabia? Ogros e masmorras? Pensei que nunca fosse pedir. Eu andei pensando, nada demais, mas a Skellinor vai estar lá? Spike, ela é um esqueleto imaginário bidimensional feito de papel. Bom, ninguém é perfeito.